Vídeo de hoje, Top 5 do Iron Maiden, vou fazer a minha listinha aí, não sei se vai ter muita surpresa e vou pedir pra você fazer a sua listinha também, então vamos conferir lá qual vai ser o meu Top 5 do Iron Maiden Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online se você não conhecia ainda o canal, vou pedir pra você se inscrever você tá retornando a casa, muito obrigado aí por mais uma visita vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, se você está assistindo pelo Whiplash vai lá cara, entra no YouTube, tem vídeos aí de várias outras bandas e aí eu vou pedir pra você se inscrever também, beleza? Bom galera, vídeo de hoje, Top 5 do Iron Maiden e como já é de costume, vou pedir pra você fazer a sua lista também em vez de você reclamar da minha lista, vai lá nos comentários e faz o seu Top 5 do Iron Maiden, beleza? Bom galera, antes de eu começar a falar aí o meu Top 5 do Iron Maiden gostaria de dizer que o meu primeiro CD de toda a minha coleção de CDs foi um CD do Iron Maiden que foi a Real Live One, em 1992, e aí eu explico o porquê porque na época lá que eu comecei a escutar Rock'n'Roll, cara, eu não tinha dinheiro pra comprar L-Pace então o que que eu fazia? eu gravava vários álbuns aí, vários discos, em cassete os meus amigos gravavam cassete pra mim aí, às vezes faziam coletâneas e eu escutava através de cassete eu não tinha dinheiro pra comprar Vinise, eu não tinha nem Vitrola em casa eu tinha um aparelho de som que tinha só o cassete e era dessa forma que eu escutava e só em 92, quando a minha família comprou um aparelho de som melhorzinho que tinha um CD, e aí meu primeiro CD foi um CD do Iron Maiden que foi a Real Live One o número 5 da minha listinha aí do Iron Maiden é esse aqui, ó, cara Seventh Son of a Seventh Son e aí ele traz clássicos como Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Evil That Men Do então, número 5, Escolha Difícils, número 5, aqui Posição número 4, álbum de 1983 Peace of Mind aí tem faixas como Where You Go There, Fly of Vehicles, Die With Your Boots On, The Trooper clássico absoluto do Maiden então, posição número 4, Peace of Mind terceira posição no meu Top 5 do Iron Maiden tá aqui, ó Power Slave aliás, o Iron Maiden, quando ele esteve no Rock in Rio em 1985 o Iron Maiden acabou promovendo o Power Slave e só as faixas de abertura já valem o disco inteiro, né, cara? esse é High e Two Middens to Midnight então, tá aqui, Iron Maiden Power Slave posição número 2, tá aqui, ó Somewhere in Time, álbum de 86 eu sei que muita gente não gosta desse, desse álbum aqui bom, não sei se não gosta, eu acho que não é a palavra mas muita gente não tem esse álbum aqui, nem no Top 5 mas, cara, é um dos meus preferidos eu adoro as músicas desse, desse disco aqui e assim que eu comecei a ouvir Iron Maiden esse aqui foi um, foi um disco dos que eu mais ouvi foi o Somewhere in Time e faixas como Call of Somewhere in Time, Wasted Ears Deja Vu, Alexander the Great Stranger in a Strangeline então, é um dos meus preferidos, cara então, tá aqui, ó Somewhere in Time, álbum de 86 E na posição número 1, quem assistiu lá os meus álbuns favoritos aí, os meus 10 mais de Heavy Metal já sabe qual é que é o The Number of the Beast estreia do Bruce Dixon à frente do Iron álbum de 82 e, cara Invaders The Prisoner The Number of the Beast Run to the Hills Hello, Be Thy Name não preciso falar mais nada, né, cara então, tá aqui o meu álbum número 1 do Iron Maiden tá aqui Vou pedir pra você fazer a sua listinha marota aí também deixa o seu like, beleza? Galera, vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí meu top 5 do Iron Maiden até a próxima, um abraço a todos, valeu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma